Oi todo mundo! Gente, algumas semanas atrás eu comentei com vocês que ia ter aí a Dangerous Woman 2, né? Da Ariana Grande, com a Little Mix abrindo shows da turnê. Ah, Luiz, comentou não, né? Você surtou aí o negócio de um vídeo. Nem entendi de jeito que você tava falando. Isso mesmo, meu amor, isso mesmo. Uma notícia dessas, bicho, você acha que ia só dar uma notícia? Claro que não tem que surtar mesmo. E tipo, gente, a turnê começou ontem, você tá me entendendo? E eu tô procurando o quê? Formas, buracos novos pra chorar. Porque pelo amor não tá dando, não tá dando. A gente sabia que ia ser um acre? A gente sabia que ia ser um acre. A gente já esperava tiro, porrada e bomba? A gente já esperava tiro, porrada e bomba. Eu tô imitando o Paulo Gustavo fazendo isso? Eu tô imitando o Paulo Gustavo fazendo isso. Eu tô cagando e andando pra quem não tá gostando disso? Tô cagando e andando pra quem não tá gostando disso. E pra gente que é pobre, você tá me entendendo que não estava ontem no show. Não tinha como estar no show ontem, porque a gente não tem negócio de uma verba. Eu tenho algumas opções que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode chorar, né? Chorar, podemos chorar, porque é de graça, né? Só realmente chorar. A gente pode sofrer também, né? Que é válido e também é de graça. A gente pode também o quê? Sentindo igual de uma inveja por quem estava lá. Ah, Luiz, mas você tá desejando mal de quem estava lá? Não, meu amor. Muito pelo contrário. Tô desejando tanto bem pra essa pessoa, que eu desejaria ser essa pessoa. Essa pessoa ser muito melhor se fosse eu. Outra coisa que a gente também pode fazer é ver os vídeos aí dos ricos e sortudos que estavam lá, não é verdade? Eu escolhi aqui, separei aqui alguns videozinhos que eu achei na internet pra gente sofrer junto. Começando aí com Little Mix, né? Que abriu os shows. Vou mostrar aí duas partes aí de Little Mix que me fizeram chorar. A primeira delas foi as minhas cantando aí Secret Love Song. E no finalzinho ainda teve um abraço, Jerry, gente. Teve um abraço, Jerry? Teve. E tem cachoeira. Aqui não é olho, tá? Aqui não é olho. Aqui é uma cachoeira e dentro tem um olho, quer dizer. Chorei ao olho, chorei ao olho. Foi muito fofo, foi sensacional. E foi assim, que vozes, né? Que vozes. Música Outro vídeo que me fez chorar, fez chorar. Foi negócio das danças no Touch. Foi dança no Touch. Música 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 Aflui, você chorou também nessa parte? Chorei, mon amor. Sim, chorei. Só não disse por onde. Daí a Rainha Grande entra no palco. E eu não sei muito bem, gente. Isso aí foi o começo, tá? Fiquei meio confuso. Vários vídeos aí na internet. Mas eu acho que foi o começo. Esse painel aí com imagens e alguns dizeres e tal. Achei sensacional. Já valeu o ingresso. Quem pagou o ingresso? Viu esse painel aí ao vivo assim? Com essas imagens maravilhosas da Alice? Já valeu o ingresso. Já valeu. Outro vídeo que eu vi na internet que eu amei também foi ela fazendo aí a performance de Dangerous Woman. Com aquela vestimenta aí, aquela, né? Do photoshoes e tal. Do CD. Aquela vestimenta. É couro aquilo? É couro? Porque se for couro, claramente é referência aí às amigas dela da Fifth Harmony. Eu sinto longe. Cheiro de couro. Aí a gente vai pra outro vídeo, gente. Porque assim é o seguinte. Muita gente se pergunta, né? Ah, por que você é fã, né? Da Ariana Grande. Muitos respondem, ah, porque ela é fofa, né? Ah, outros respondem, não, porque ela é uma mulherona dessas, bicho. Muitos respondem isso. Mas quando me perguntam, por que eu sou fã da Ariana Grande? Eu sou fã da Ariana Grande, gente. Graças a Deus que eu sou fã da Ariana Grande. Porque eu sou fã de um negócio de um talento. Você tá me entendendo? Negócio de um potencial. Uma pessoa que tem um talento, um potencial, é Ariana Grande. Daí eu achei também um vídeo da performance de Moonlight, que é muito, muito bonitinho, muito fofo. Eu senti, posso estar enganada, eu senti a Ari um pouco, assim, nervosa, não sei. Tava meio, assim, tensa, não sei. Só sei que, mesmo assim, ficou fofo. A voz dela tava maravilhosa. Enfim, apresentação maravilhosa. Beijões, beijões. E é aquela história, a gente tem gente que faz um esforço danado, né? Bota um bocado de pressapada no palco, entendeu? Se esforçam, eu vejo que se esforçam. Mas, assim, a Ari, sentada no negócio de uma escada, ela dá um show. Dá um show. Só a menina, não vai falar assim, ó. Já se deu um show. Deu, valeu o ingresso. Valeu. E, bom, gente. Eu sei que tem muita coisa ainda que aconteceu. E muita coisa que ainda vai acontecer, que a turnê só tá começando. Então, com certeza vai dar muito o que falar ainda dessa turnê. Mas, assim, foram as minhas primeiras impressões, foram as coisas que eu achei na internet. Tá entendendo? Eu espero. Eu espero que lance devedeiras à toa. Eu espero. Porque, assim, pelo menos eu vou ter o prazer de assistir todo completo, de ver tudo direitinho. Porque, assim, a gente sofre, né? A gente sofre por não ter negócio de uma verba pra ir pra um país aí desse, pra assistir um negócio desse. Então, assim, eu espero que eles pensem no pobre, né? Pensem no fã de um país subdesenvolvido. Tá subdesenvolvido há anos, né? Terceiro mundo há anos. Então, assim, eu espero que eles pensem virando assim um DVD. Mas, agora, eu quero saber de vocês, óbvio, o que vocês estão achando aí desse início de turnê. Vocês já assistiram o vídeo? Quais foram aí as partes que vocês mais gostaram? As partes que vocês mais se emocionaram? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Então, é isso. Falou! Já vou!